Oi, pessoal! Eu sou o Dr. Cooper. E eu sou a Cristina. E hoje temos um vídeo muito interessante para vocês sobre ideias básicas que quase nenhum aluno domina. Na verdade, até alunos avançados continuam a não saber essas coisas. Pessoal, muitos alunos acham que próximo a é next to. Infelizmente, pessoal, próximo a não é next to. Não é. Ok? Também tem muitos alunos que acham que ao lado de é beside. Agora, ao lado de pode significar beside, mas de longe é o jeito mais comum de falar ao lado de em inglês. Não é beside. Também, a palavra perto de, perto, não? Não é uma palavra muito importante. A grande maioria dos alunos não falam a palavra mais comum para perto de também. E eles cometem erros comuns que vamos explicar. Agora, é muito interessante porque vamos explicar também sobre o processo de aprendizagem de inglês. Porque, olhando esse assunto, você pode ver como pessoas podem estudar por muito tempo e continuam bloqueados em aprender o básico. Alright, let's go! Então, pessoal, a primeira coisa que temos que dizer é que temos que falar sobre next to. Next to é simplesmente uma das coisas mais básicas e importantes em inglês. E temos que saber o que significa. Porque se falamos, se temos uma ideia que é até um pouquinho errada, leva muitos mal-entendidos e confusão. Pessoal, quando você fala next to, para qualquer nativo, ele vai pensar só uma coisa. Ao lado de. Automaticamente é isso que ele vai pensar. E se você fala next to, para o nativo, ele vai pensar ao lado de. Se você está querendo falar próximo a, com certeza vai levar mal-entendidos e confusão. Sabe como eu sei? Porque isso acontecia comigo em Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia pela primeira vez, eu não sabia nada de português. Eu fiz amizades com amigos de 16, 17 anos. Eu também era menino naquela época. Eu andava a pé na cidade, sabe? Para as casas deles e diferentes lugares. Eles me deram direções. Vou dar para você um exemplo de como pensar que next to é próximo a, leva mal-entendidos, leva confusão. Então, tinha um amigo que me convidou para a casa dele. E eu fui lá. E era 45 minutos a pé. Eu não, claro, naquela época eu tinha que ir para todo lugar a pé. Eu chego, ele falou. I live next to the bakery. Nessa rua, ele falou. I live next to the bakery. So, I went to the bakery. Eu fui à padaria. E eu olhei ao lado da padaria. Porque next to soul significa uma coisa pessoal. Ao lado, eu fui. Num lado da padaria tinha terreno baldio. Terreno baldio. No outro lado da padaria tinha uma rua. Então, eu pensei. Where is his building? Onde está o edifício verde? Não estou vendo nenhum edifício verde. Num lado tinha o terreno abandonado. No outro lado tinha a rua. Ok? Eu fui procurando. Por muito tempo, ao final das contas, eu liguei para ele. Ele falou. I'm next to the bakery. Eu falei. Next to the bakery? Não tem nada, cara. Eu fui. Onde acabou que o edifício dele era no outro lado da rua. Mas nem em frente. No outro lado da rua. Um pouco para o lado direito. Para trás. Sabe? E ele achou que isso fosse next to. Porque ele achou que next to é próximo a... Agora, por que pessoas têm essa dificuldade com next to? Porque eles acham que próximo é next. Isso é verdade, pessoal. Infelizmente, inglês, toda língua é um pouco complicada. E temos a palavra next. Next, mais um substantivo. Right? Então, podemos falar next week. Ok? O que é next week? É a semana imediatamente depois dessa semana. Ok? Alguém pode estar num banco. E a pessoa fala next customer. Próximo cliente. Quer dizer o cliente imediatamente depois dessa. Desse cliente. So, imediatamente depois. Next. Next customer. Next week. Next month. Ok? Next movie. Ok? O próximo. O próximo. Next. Mas quando você está falando sobre localização, next não tem nada a ver com próximo. Next to é ao lado de. Agora, vamos mostrar para vocês alguns exemplos com next to. Lembra, next to é ao lado de com nada no meio. Ao lado de com nada no meio. Ok, pessoal? Cristina and Anna Kate are sitting next to me. And Dr. Cooper is sitting next to us. Anna Kate and I are sitting next to the balloon. Agora, pessoal, vocês podem estar pensando e beside. Eu aprendi na escola beside. Pessoal, verdade. Beside significa ao lado de. Mas é mais formal e é menos comum. Não tem, na verdade, problema de dizer beside. Mas você pode ver o que acontece. Ok? Vocês aprendem bem no começo que beside é ao lado de. Vocês aprendem bem no começo, next no sentido de próxima pessoa. Next person. Isso acaba bloqueando o jeito mais comum de falar ao lado de, que é next to. E vocês acabam só falando beside. E isso atrapalha sua comunicação. Vocês não entendem quando um nativo fala. E quando você fala next to, você fala errado. So, eu acredito que não é uma boa coisa até ensinar beside no começo. Devemos ensinar no começo a coisa mais normal, a coisa mais do dia a dia. Igual uma pessoa que aprende inglês pela primeira vez, uma criança. Você acha que Ana Kate vai aprender beside como ao lado de? De jeito nenhum. Ela vai estar falando next to bem por anos antes de que ela aprenda essa palavra beside. Ok? E isso é o que é importante. Porque quando você tem a ordem natural, essas confusões não acontecem com o seu inglês. Isso acontece no brazo inglês por causa da influência errada da escola. A influência negativa da escola que ensina coisas na ordem errada ou ensina inglês que não é natural. Ok? Então, vou mostrar outro exemplo disso. A palavra muito comum que vocês podem pensar, mas Dr. Cooper, eu escuto beside sempre. Não é verdade. Você escuta besides sempre com o S. O que é besides? Besides, que é beside mais S, não tem nada a ver com o lado de. Besides significa além de. E é muito importante também. E sabe uma coisa pessoal para falar sobre como o ensino errado pode atrapalhar? Como pessoas que não corrigem e não explicam profundamente podem atrapalhar? Quase nenhum aluno sabe que besides existe. Que besides significa além de. Porque eles já sabem que besides é ao lado de. Está vendo como os bloqueios acontecem. Mas besides é imprescindível. Vocês escutam besides tanto porque é tão comum. Além de. Então, se eu falo besides being beautiful, Christina is intelligent. O que isso significa? Além de ser linda, Christina é inteligente. Se eu falo I like besides strawberries, I like bananas and pears. Isso significa além de. Além de morango, eu gosto de banana e peras. Bananas e peras. Isso é besides que é tão importante saber. Nós temos outro vídeo que explica. Que é expressões funcionais imprescindíveis. É tão importante e vocês acabam não aprendendo por causa dessa bagunça que acontece com next to, beside. Okay, pessoal. Besides a turtle, besides a turtle, Anna Kate has a tubarão. Posso mostrar? Posso mostrar? A shark. And vamos mostrar a outra. And a seal. Besides a turtle, Anna Kate has a shark and a seal. Agora, pessoal, eu sei o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando. E próximo A? Nós começamos com próximo A. Dr. Cooper falou que próximo A não é next to. Então, o que significa? Okay. Vamos fazer uma experiência. Vamos supor. Se vocês perguntam. Vocês sabem que nós moramos na Grécia. E é bem possível que vocês podem perguntar. Vocês moram próximo a Atenas? Ou podem perguntar. Vocês moram perto de Atenas? Não é a mesma coisa, pessoal. Podem perguntar. Próximo a Atenas? Ou perto de Atenas? E seria a mesma coisa. Quando você fala próximo A, você tem que falar como se fossem perto de. Então, o que vocês acham? Como é a pergunta? Vocês moram perto de Atenas? Próximo a Atenas? Como seria? Eu acho que vocês pensaram isso. Do you live near Athens? Se você falou. Do you live near Athens? Você falou certo. Isso é um jeito de falar. Próximo A e perto de. Near Athens. Mas temos problemas também com isso. Por quê? Porque muitos alunos cometem um erro. Muitos alunos acham que próximo A ou perto de é near to. E eles fariam essa pergunta. Do you live near to Athens? Essa frase não é exatamente errado. Mas nenhum nativo diria. Near to não é exatamente errado. Mas não é falado. Quando usamos near mais o lugar, falamos near Athens. Sem tu. Um erro pior do que isso que muitos alunos cometem. Eles falam. Do you live near from Athens? Isso não tem nada a ver. Near from Athens não existe. Isso é um erro pior. Ok. Agora tenho mais para dizer. Pessoal, o jeito mais comum de falar perto de, o próximo A no sentido de perto de, não é near. Near é muito comum. Mas mais comum ainda é close to. Close to. É mais uma palavra que é muito comum que alunos simplesmente não falam muito. Por quê? Mesma ideia. Vocês moram bem no começo. Near, perto de. E vocês até pensam perto de, deve ser near from, porque perto de, ao pé da letra, não é. E vocês falam near to, que é errado. Mas vocês aprendem near, perto de. E vocês não aprendem close to. Não falam close to. Porque vocês sabem essa palavra, primeiro vocês aprendem closed. E closed, closed, com noção de closed, significa fechado. Verdade. E close, fechar. Mas a palavra close, escrito igual, close, com noção de close, é perto de. E é simplesmente uma das palavras mais importantes em inglês. Imagine que as pessoas nunca falam, elas só falam near, near. Near é bom. Close to também é muito, muito bom e importante. E sabe uma coisa? Posso falar, por exemplo, tem um restaurante de peixe, de frutos do mar. Muito bom. Perto da nossa casa, na Grécia. There is a seafood restaurant close to our house in Greece. É verdade. E provavelmente eu diria isso. There is a seafood restaurant close to our house in Greece. Posso falar também near our house in Greece. Não posso falar near from our house. E não vou falar near to our house. Mais uma coisa. Tem Cristina. Cristina tem uma irmã que chama, não estou brincando, Afrodite. E Cristina e sua irmã são muito próximas. Sabe como falamos próximas no sentido de sentimento? Nós não falamos near. Nós dizemos que Cristina e sua irmã são muito próximas. Ok, pessoal. Agora, vocês entenderam. Pessoal, foi um bom vídeo. Não era. Eu acho que foi um vídeo excelente. Eu sei que foi um pouquinho diferente. Mas foi um vídeo muito bom que explicou coisas básicas que não são ensinadas dessa maneira na internet. Não tem lugar além desse canal que ensina essas coisas dessa maneira. Eu gostaria de alcançar mais alunos sérios. Nós procuramos alunos sérios no canal e também na minha escola. Eu quero alcançar mais pessoas. Então, por favor. Se vocês possam dar seu joinha, sabe? E compartilhar. Ou se vocês não já compartilharam o vídeo. Ou se vocês não já se inscreveram no canal. Por favor. Vem. Se inscrevam em nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos responder qualquer dúvida que vocês tenham. Tchau. Oi, pessoal. Você gostou desse vídeo? Então, você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal.